Aplausos O que foi? Tem que jogar Pra caralho mesmo Boa moleque Tira o limpo Pra ti Calma viu Calma viu Joga nosso viu Quebra Boa caralho Tira o limpo Tira o limpo Já saiu, senta ali Tira o limpo Com gentileza, fica lá no seu bolo O que você tá falando O que você tá falando O que é o seguinte Você foi substituído Qual você fica equipado Quem tá quer Quem tá quer Aquele Vai Caiu Vai Vai É Vai Tira 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 Maricinho, valeu Maricinho Maricinho, valeu Maricinho, valeu Maricinho A-i gato, eles foram jogando Bora lá, vai lá senhor Que ele é prático Boa, caralho! Boa, boa, boa! O primeiro! Boa! 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 Mais! Marcou! Marcou! Tem falta! Ei, machu! Ei, machu! Caralho! Ei, machu! Ei, machu! Deixa eu ver aqui agora, pode abrir, galera! Boa! Caralho! Caralho! Boa, por favor! Boa! 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 Boa, boa! Boa, boa! Boa! Vem que bode, bora lá aí Bora lá, bora lá Gogô, gogô, bora gogô Ele caiu Bora galera, bora galera Bora lá, bora, bora Vamos soar e mora isso Obrigado por assistir.